Gaita Gaita Não me estico quando a cama é curta Não me entrego nem que caia as calças No compasso de um vaneirão Que o gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Com a gaita rebondo das mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Não me estico quando a cama é curta Não me entrego nem que caia as calças No compasso de um vaneirão Que o gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Com a gaita rebondo das mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade 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 Só quem tem amor é quem sente saudade Por que não contar Me diz se tem outro alguém Porque a falta Não vê que te quero bem Amor Se eu te amei você me amou Foi loucura o nosso amor Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não contar Me diz se tem outro alguém Por que afronta Não vê que te quero bem Por que não contar Me diz se tem outro alguém Por que afronta Me diz se tem outro alguém Por que afronta Me diz se tem outro alguém Por que afronta Foi loucura Foi loucura o nosso amor Te amar, te amar Te amar, te amar Quero tudo outra vez É difícil acreditar Que você só quis me enganar Que você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez Quero tudo outra vez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não contar Me diz se tem outro alguém Por que afronta Não vê que te quero bem Por que não contar Me diz se tem outro alguém Por que afronta Não vê que te quero bem Por que não contar Me diz se tem outro alguém Por que afronta Não vê que te quero bem Sei que é difícil amar alguém Como eu te amei Viver todas as loucuras Desse nosso amor Desse nosso amor A choro eu Viver lamentando Viver lamentando o passado Como nasce a flor Como nasce a flor Sentimentos tão bonitos Você e eu despidos E o nosso amor nasceu Como nasce a flor Hoje longe dela não consigo Meu Deus é um castigo Meu Deus é um castigo Viver sem essa mulher Choro de amor e de saudades Sem felicidade Meu Deus não dá pra viver Ah Esse amor que domina o meu coração Viver distante dela não tem solução Sou um barco navegando contra o mar Ah Esse amor que domina o meu coração Viver distante dela não tem solução Eu preciso dar um jeito de te encontrar Sei que é difícil amar alguém Como eu te amei Viver todas as loucuras Desse nosso amor A choro eu Viver lamentando o passado Quando a gente começou Sentimento tão bonito Você e eu despidos E o nosso amor nasceu Como nasce a flor Sentimento tão bonito Você e eu despidos E o nosso amor nasceu Como nasce a flor Ah Esse amor que domina o meu coração Viver distante dela não tem solução Sou um barco Sou um barco navegando contra o mar Sou um barco navegando contra o mar Ah Esse amor que domina o meu coração Viver distante dela não tem solução Eu preciso dar um jeito de te encontrar Eu preciso dar um jeito de te encontrar Ai, esse teu jeito tão estranho E essa indiferença em teu olhar Me deixa feito louca Me faz usar a roupa Só de imaginar, sem lágrimas Medo de perder-te, submisso Suas atitudes de aceitar O tempo deu a volta Não vou abrir a porta Quando você chegar Sem lágrimas, sem essa de fazer amor Com pressa de avião Nem de noite, nem de dia Vai tocar seu banjo Em outra freguesia Sem essa de fazer amor Com pressa de avião Nem de noite, nem de dia Vai tocar seu banjo Em outra freguesia Cheio de menina Ai, esse teu jeito tão estranho E essa indiferença em teu olhar Me deixa feito louca Me faz usar a roupa Só de imaginar, sem lágrimas Medo de perder-te, submisso Suas atitudes de aceitar O tempo deu a volta O tempo deu a volta Não vou abrir a porta Quando você chegar Sem lágrimas, sem essa de fazer amor Com pressa de avião Nem de noite, nem de dia Vai tocar seu banjo Em outra freguesia Sem essa de fazer amor Com pressa de avião Nem de noite, nem de dia Vai tocar seu banjo Em outra freguesia Nem de noite, nem de dia Vai tocar seu banjo Em outra freguesia Uma dose de saudade misturada Com paixão Me deixa de cabeça quente E embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual, tira o certo no coração Saudade é uma doença, maldadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, maldadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega 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 Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado Que tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual, tira o certo no coração Saudade é uma doença Matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer, a gente se entrega Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou Te enganei, fiz tudo errado, te feri sem perceber Não liguei pra esse amor, que pena que acabou Agora quem chora sou eu Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar É o forró, cheiro de menina Eu sei que ela não vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor É difícil ter que aceitar Ela com um novo amor Não dá pra aguentar É duro suportar Perder o grande amor Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar, diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar Ainda tá pra nascer o homem que não chorou Quando bate a saudade de alguém que não chorou Quando bate a saudade de alguém que é tanto amor Quando ele se vê sozinho A solidão lhe devora Coração vira em pedaços O homem pode ser macho, ser fera O bicho chora, o bicho chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Qual homem que não chora quando está apaixonado Eu também choro porque estou apaixonado Por cheio de menina O homem bate no peito quando está tudo bem Briga, bate, enfrenta o mundo se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele Deixa tudo e vai embora O grande homem amulece O valentão adoece É se é aí que o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, 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 o bicho chora O homem abandonado se conhece no olhar A barra fica pesada que não dá pra segurar A tristeza dói o peito e ele se descontrola Bebe toda sem chacara Quando a bebedeira assara É aí que o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho O bicho chora Chega de mentira Se aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois E acha que é melhor se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar aqui Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou O meu coração E me deixou Cheio de mentira Chega de mentira por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois Se acha que é melhor se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas diz alguma coisa por favor E se não era pra ficar aqui Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Por que levou o meu coração E me deixou E me deixou Nessa solidão Por que levou Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Porque levou Porque levou o meu coração E me deixou Já liguei Já liguei Não sei quantas vezes O telefone chama Chama até desligar Aonde você se meteu Peço pelo amor de Deus Eu preciso tanto contigo falar Já liguei Não sei quantas vezes O telefone chama Chama até desligar Aonde você se meteu Peço pelo amor de Deus Eu preciso tanto contigo falar Se ligo pra casa Você não está Fora de área Está o seu celular Nesse sufoco Estou perdendo o juízo Longe de você É mais um castigo Aí saio pelas ruas Sem saber onde vou Volto pra casa Mas você não voltou Passo a noite Só pensando em você Choro com saudades Desse amor Ah Ah Sinto falta Desse cheiro De menina Sem você A minha vida É vazia Vê se liga Pra dizer Aonde estás Ah Meu amor Meu amor Meu coração Está chorando É difícil Suportar O que estou Passando Longe Desse cheiro De menina Ah Cheiro de menina Cheiro de menina Cheiro de menina Se me deu Peço pelo amor Peço pelo amor De Deus Eu preciso Tanto Contigo falar Ah Sinto falta Desse cheiro De menina Sem você Sem você A minha vida É vazia Vê se liga Pra dizer Aonde Estás Ah Meu amor Meu coração Está chorando É difícil Suportar O que estou Passando Longe Desse cheiro De menina Menina Ah Sinto falta Desse cheiro De menina Sem você A minha vida É vazia Vê se liga Pra dizer Aonde Estás Ah Meu amor Meu coração Está chorando É difícil Suportar O que estou Passando Longe Desse cheiro De menina Sou forrozeiro E gosto de forrozar Mas apareceu a dança que é gostosa de dançar É o vaneirão É o vaneirão que veio para ficar Foi trazido lá dos pampas Pra cá pra macho dançar Gaiteiro pega sua gaita de butão Chama as gorrias pro salão Pro pandango começar O baile segue com churrasco e chimarrão É assim o vaneirão vindo do sul pra nós dançar Barbaridade Barbaridade não podia imaginar Que o vaneirão viesse para ficar Onde tem festa chega gente de montão Cada vez mais pedindo vaneirão Gaiteiro toque mais um vaneirão Só mais um vaneirão Só mais um vaneirão Gaiteiro toque mais um vaneirão Só mais um vaneirão Só mais um vaneirão Gente menina Sou forrozeiro e gosto de forrozar Mas apareceu a dança que é gostosa de dançar É o vaneirão É o vaneirão que veio para ficar Foi trazido lá dos pampas Pra cá pra macho dançar Gaiteiro pega sua gaita de butão Chama as gorrias pro salão Pro pandango começar O baile segue com churrasco e chimarrão É assim o vaneirão vindo do sul pra nós dançar Barbaridade não podia imaginar Que o vaneirão Que o vaneirão viesse para ficar Onde tem festa chega gente de montão Cada vez mais pedindo vaneirão Gaiteiro toque mais um vaneirão Só mais um vaneirão Só mais um vaneirão Gaiteiro toque mais um vaneirão Só mais um vaneirão Só mais um vaneirão Gaiteiro toque mais um vaneirão Só mais um bandeirão, só mais um bandeirão Gaiteiro toque mais um bandeirão Só mais um bandeirão, só mais um bandeirão Puxa essa gaita, gaiteiro Ou seja, puxa esse pole doce, Valdantas Puxa essa gaita Hoje eu chorei ao descobrir que ela tem outra pessoa Ai, ai, meu Deus, por que comigo logo com meu coração? Nunca pensei que ela pudesse machucar tanto o meu peito Me enganei, que faço agora? Estou sozinho e não tem jeito É impossível, por mais que eu tente e não possa esquecer O meu suplício é duro, é tão difícil de entender Me apaixonei demais Foi tudo ilusão Me entreguei de corpo e alma e de coração É impossível, por mais que eu tente e não possa esquecer O meu suplício é duro, é tão difícil de entender O meu suplício é duro, é tão difícil de entender Me apaixonei demais Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Me entreguei de corpo e alma e de coração Gente linda Gente linda Hoje eu chorei ao descobrir que ela tem outra pessoa Hoje eu chorei ao descobrir que ela tem outra pessoa Ai, ai, meu Deus, por que comigo logo com meu coração? Nunca pensei que ela pudesse machucar tanto o meu peito Me enganei, que faço agora? Estou sozinho e não tem jeito É impossível, por mais que eu tente e não possa esquecer O meu suplício é duro, é tão difícil de entender Me apaixonei demais Foi tudo ilusão Me entreguei de corpo e alma e de coração Me apaixonei demais Foi tudo ilusão Me entreguei de corpo e alma e de coração Tô amando loucamente a mulher do meu patrão Ela é o mulherasso, é mesmo o mulherão Quando chega o fim do mês, pagamento vem certinho Patrão me dá o dinheiro, patroa me dá carinho É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão Se o patrão quiser me mandar embora, que mande Eu vou, mas levo a patroa comigo E no meu carro vou cursindo com ela Eu sou o dar cheiro de menina Patrão nunca me deu nada, além do meu ordenado Por achar que não mereço de ser bem remunerado Quando chega o fim do ano, eu sei que eu vou ganhar O que o patrão não me deu, a patroa vai me dar É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão Ela disse que me ama, que sou a sua paixão Marcamos nossos encontros bem longe do meu patrão Se ele ficar sabendo desse romance escondido Eu perco meu emprego, mas sei que ela vai comigo É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso, é o mulherão Eu estou amando a mulher do meu patrão É o mulherasso É o mulherasso, é o mulherão Eu me considero um rei Eu me considero rei, rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria Faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa É uma coisa que me bole Mas pra dar o que ela quer Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole É a banda cheiro de menina Ela é a dama do shopping Todo mundo já conhece Me pedi o carro do ano Não quero que lhe aborrece Diz que grana é pra gastar E não há quem a conforte Pra fazer o gosto dela Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole Ô, bari-baridade, cheiro O que ela quer não é mole, sou A parada é muito forte Meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida Eu quero é morrer amando Se a vaca for pro brejo Não me importa que se atole Mas pra ter amor assim Eu confesso não é mole O que ela quer 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 não é mole E o que ela quer não é molir